Nós da equipe Romu recebemos uma denúncia que nessa casa aqui, provavelmente tem uma mulher sendo mantida em cárcere privada. Vem a ver como que é o local, como a pessoa estava sobrevivendo aqui nesse local. Chegamos, fizemos contato aí com o morador. Aqui estava mantendo a mulher em cárcere, ele franqueou a nossa entrada. O local tudo cheio de lixo. Bem difícil de acreditar que aqui morava alguém. Como podem ver aqui, vários impulsos aqui na cozinha. Essa aqui é a sala. Estava trancada para a mulher não poder sair mesmo. No momento que a gente chegou aqui no local, ela se encontrava nesse corredor aqui. Corredor de aproximadamente 5 metros por um de largura. E ela não conseguia sair porque tinha madeira aqui tampando. Uma senhorinha de 63 anos, bastante desnutrida, debilitada. Vivia nesse corredor aqui, sei lá, com um pouco de comida, alimento. Tinha um banheiro também extremamente sujo. E assim que... Assim que chegamos aqui no local, que ela viu a presença policial, ela ficou muito emocionada. E sabia que estava sendo resgatada.